Opa, vi no Facebook aqui que saiu o patch de Cyberpunk que é 40GB de patch, é um jogo novo, mano. É, muita gente falou que melhorou tudo do jogo, vamos ver? Fala meus queridos, tranquilidade, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. E embora muitos já tenham até esquecido que Cyberpunk existe, ainda estamos aí. O jogo está para ser corrigido, é um jogo que foi muito importante, principalmente pelo marco negativo que ele teve. Mesmo hoje em dia eu não jogando mais Cyberpunk, porque eu joguei o que eu queria jogar, ainda eu acompanho o que está sendo lançado e o que a CD anda fazendo. E vamos continuar trazendo atualizações do Cyberpunk. Cyberpunk, essa atualização que saiu agora, nova, tem 40GB pelo menos no PS4 Slim, que é onde a gente vai testar aqui, onde vocês estão vendo o vídeo aí, inclusive. A gente vai falar um pouquinho sobre essa atualização, será que melhorou, continua a mesma cagada, está zoado pra caramba? É, tem pontos positivos e negativos nessa atualização e nós vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui, beleza? Então deixa eu começar o vídeo, deixa seu like, se inscrever no canal, puxa o botão aqui, você está aqui do nosso lado e vem comigo. Bem, vamos começar com o patch note, cara, esse é um dos maiores patch notes que eu já vi na minha vida, tá? Isso porque esse patch ele possui muitos itens, eu acho que são mais de 500 itens e a sua grande maioria, se você for ver no patch note, é fixe, 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 ou seja, arrumação de problemas. Então você tem uma série de correções de bugs gerais do jogo do mundo aberto, você tem uma série de correções de jogo ali da gameplay em si, você tem uma série de correções de jogo também de bugs de quest, é muita correção. E a gente consegue ver por esse patch, né, porque, cara, por mais que a gente saiba que o jogo está bugado, um jogador, ou às vezes 10 jogadores, não presenciam todos os bugs que tem no jogo. E com esse patch a gente consegue ver como o buraco é muito mais embaixo e como o jogo foi lançado em um estado deplorável, porque é muito bug sendo corrigido, é muito problema. A CD demorou um pouco a lançar esse patch porque ela tinha sofrido um ataque hacker e isso pelo menos deu um pouco mais de tempo para eles arrumarem, mas é insano a qualidade de bugs e problemas, tá? Então, muitos problemas foram consertados nesse patch, melhorias de performance, embora bem pouquinhas ali, né, em relação ao que tem de bugs arrumados, pelo menos aqui foi falado que melhorou também um pouco a otimização. Mas vamos ver, né, que infelizmente Cyberpunk saiu no estado horroroso e eu não sei se só esse patch arrumou, será que arrumou? Então vambora falar do vídeo. Bem, primeiro vamos começar falando do ponto positivo desse patch, estabilidade, né, pra quem sabe, pra quem jogou nos consoles base, Xbox, PS4 e Slim, eu testando aqui no Slim, dessa vez realmente eu senti melhorias, eu nunca sinto melhorias quase nesses patch, eu sempre sinto boas quedas de FPS, travamentos e agora tá mais estável. Ainda tem momentos de travamento, principalmente quando eu tô andando com um carro muito rápido, ou às vezes eu tô no combate e eu giro a câmera muito rápido, já deu uns engasgozinhos, mas tá muito melhor que antes, tá? Antes já tinha quedas de FPS absurdas, você tinha, tipo, cair pra 25, 24 FPS e agora ele tá se mantendo no 30. Teve um teste que fizeram também, mostrando realmente o FPS nos consoles e tá bem mais estável, embora ainda tenha momentos de quedas, mas ele se estabilizou muito em relação, então tá bem, assim, no nível de performance de FPS, realmente agora tá mais jogável, tá? Realmente é algo que conseguiram melhorar. Em contrapartida, pra eles melhorarem isso, você sente que teve, não sei se foi uma técnica do jogo, mas você sente que quando você tá, principalmente de carro, que você tá andando, você sente que o gráfico fica muito granulado, é como se o gráfico tivesse cheio de chiado, né? Tipo, sabe quando um vídeo do YouTube ou do Netflix que você tá assistindo na internet, às vezes dá uma diminuída e, consequentemente, o vídeo abaixa totalmente a qualidade? Você sente mais ou menos isso quando você tá andando rápido de carro. Eu acho que essa foi a forma, né, deles deixarem o gráfico meio, meio zoadinho em alguns momentos, nada que incomode muito, parece até um filtro de arte diferente, engraçado, pra melhorar o jogo nos consoles de base, pra eles aguentarem melhor. Eu acho que foi essa técnica que eles usaram, mas você consegue ver vários momentos, tipo, bem granulado, meio chiado a tela, provavelmente é por causa disso. Mas, tá, eu acho que eu prefiro ver um gráfico reduzido e uma estabilidade melhor do que você jogar num gráfico mais bonito e você ter 20 FPS, é mais injogável, pelo menos do meu ponto de vista. Eu imaginei que eles fariam algo do tipo, porque os consoles de base não aguentam muito Cyberpunk, a não ser que tivesse uma reotimização no jogo, eu acredito, que isso melhoraria. Mas, por enquanto, isso daí foi a medida da CD e agora tá mais jogável. Só que esse é o único ponto mais positivo que a gente tem, tudo bem que é um bom ponto positivo, só que a gente ainda tem muitos problemas no jogo. Primeiro, o que eu falei aqui, que esse jogo, ele corrige bugs, tá, ou seja, não espere melhoras de coisas gerais do jogo, tipo a física da água, você atira na água, ela tem aquela física da bala ali. Não tem isso. A única coisa que eles melhoraram um pouquinho foi a polícia, o range que a polícia aparece agora, ele tá maior, primeiro vem tipo um drone verificar, e depois que a polícia vem, ela não teleporta atrás de você igual antigamente. Tá, essa daí foi a maior melhoria mesmo, que era bem ruinzinha, só que o resto não melhorou muito, tipo, você não vai ter aquela interação como muita gente comparou, tipo, você atirar na roda do carro, a roda estourar, ou um comportamento de NPC, tipo, já arrumei briga e você sai da briga de um beco e você encontra NPC abaixado no meio do chão na rua. Isso nada foi mudado. Então, essa questão de inteligência artificial, de ciclo de personagens, tudo que era prometido que faria o jogo ser bom mesmo, ainda não tá lá. Então você tem a correção de bugs, mas você ainda tem aqueles problemas do cyberpunk de ser mais imersivo. Você ainda não tem isso, e eu não sei se eles vão, mas eles devem trazer isso, será, no futuro, não sei, mas ainda não temos isso no jogo, tá? Agora, outro problema que eu encontrei é um problema persistente do jogo, que é a questão dos carros. Eles melhoraram um pouco a digeribilidade do carro, mas ainda tem aquele problema infernal de você alternar pra primeira pessoa, você demorar minutos, quase um minuto, pra voltar pra terceira pessoa. Eu fico pressionando o botão igual um louco e o carro não volta pra terceira pessoa. Eu não sei qual é o problema de renderizar de volta o carro pra terceira pessoa. É um inferno. Aconteceu momentos que eu subi na moto, a moto bugou e ficou em primeira pessoa e eu não sabia se era bug ou se eu tinha que apertar o botão, mas eu apertava o botão e não voltava pra terceira pessoa. E quando, depois de um tempão, voltou e eu tava careca, depois carregou de volta o personagem, ainda temos aqueles problemas que eu acredito que isso vai ser pra sempre, que é justamente a questão do poder do PS4. Então, você chegar perto de um NPC, ele não tá carregado totalmente, eu acho que isso aí não vai ser corrigido. Tem outros problemas que persistem no jogo ainda, como por exemplo, você for lutar com alguém, às vezes a arma do cara não carregou, ele tá atirando com uma arma invisível, até a arma ir lá e carregar, ou NPCs simplesmente falecer e ficar em pé ali, né, dar uma bugada, depois ele carrega e deita no chão. Então, ainda possui uma série de bugs, aí muitos problemas ainda faltam corrigir. Eu já imaginava que esse patch não ia corrigir, esse patch pode até trazer mais problemas, como todo patch ali de jogo muito problemático, ainda não sei os relatos dos problemas, mas vai ter provavelmente, tá? Mas eles estão trabalhando ainda pra melhorar o jogo. E talvez o pior problema desse patch seja você entrar em carros. Pode ser 8 ou 80, às vezes você entra num carro e simplesmente o NPC não sai do carro. Então, a física do NPC buga e fica ali dentro do carro. Isso aconteceu comigo duas vezes, mas aconteceu 100% das vezes, quando você vai lá e mata um NPC e você entra no carro. Aí, tipo, aí que o NPC não sai mesmo. Por ele ter falecido, por ele ter falecido, ocorre a animação de você tirar ele do carro, mas ele continua dentro do carro. Isso faz ele bugar, às vezes faz o carro capotar, não andar direito, pegar fogo e demora um tempinho até o NPC desprender. Ocorrem uns bugs muito bizarros com isso. Uma coisa horrorosa. Eu postei lá no Twitter, inclusive. Se você não me segue, me siga no link que tá aí na descrição. E esse é um bug bem ruim. Eu vi também, né, bugs de carregamento brabo. Tipo, eu tava correndo com o carro e, do nada, eu bati na parede. Só que tinha um carro de polícia, velho. E o carro não carregou. Meu carro ficou dentro do carro da polícia e eu não conseguia sair. Fiquei preso. Então, tem muito bug ainda. O jogo tá muito problemático ainda, tá? Então, veredito final. Você que tá querendo ainda comprar o Cyberpunk ou voltar a jogar. Se você já tem o jogo, eu acho que já tá até pra voltar a jogar, né? Por causa da estabilidade. A estabilidade tá melhor, né? Você ainda vai presenciar uma série de bugs nesse jogo. Vai ser meio, tipo, lançamento Ubisoft ainda. Tá no nível de lançamento da Ubisoft, o jogo, com os bugs. Só que você vai conseguir jogar, né? Diferente de você jogar com 25 FPS, que eu já não acho tão jogável assim. Mas, se você ainda não comprou o jogo, não recomendo comprar. A não ser que você ache uma promoção muito boa dele. Aí, talvez, se você estiver com muita vontade, compre. Mas, jamais não compre esse jogo full price ainda. Nem louco. Nem depois que arrumar, eu acho que você deveria comprar full price. Tudo bem que o dinheiro é seu. Mas, eu acho que não deveria só pela prática da CD. Eu acho que você tem que, sempre que você quiser comprar um Cyberpunk, promoção pelo menos em 50%. Sei lá. O máximo barato que você conseguir, você compra o jogo. E aí, você pode ter uma diversão. Porque o jogo não é todo ruim. A história é legal. Mas, ele tem muitos problemas ainda. Não só problemas ainda que faltam corrigir. Mas, como implementações de coisas que eles prometeram e não veio ainda. Isso daí vai demorar, aparecer. E é isso. Meu veredito final do jogo. O jogo melhorou a estabilidade. Sim. Mas, muitos outros problemas ainda persistem dentro do jogo. Que são chatos. E é isso. Eu fico por aqui. Um beijo, um abraço, um beijo no popô. É nóis. E fui.